Que o top do ranking é você O Gilmar falou que você é humilde, que o top do ranking é você Linda bola do Lucas, parada de bola, coisa linda Bochas pra Siluk, a única com ABS Olha o Ni... Pessoal tem muita mensagem que eu tô passando devagarzinho Olha quem entrou na live do Ni Boa noite, um grande amigo, tudo bem com você Manda um abraço para o Lucas, manda sim O Niri tá te mandando um abraço, Jota Rei O Niri Esse não joga nada, né? Esse veinho não joga nada Esse acho que foi ele que inventou a bocha Luiz Camargo É isso aí, Camargo, a gente vai fazer, pode deixar que a gente faz sim Fala o que? Ei, o que você falou, Jota Rei? Fala pro Niri, que o meu sonho é jogar a torre Aí, ó Niri, o sonho dele, ele não quer morrer, vamos jogar uma dupla com você, hein? Lucas PM Pegou o Balinho, pegou o Balinho O Balinho foi onde, hein? Olha lá na branca Ixi, agora o negócio tá virando, hein? É, ele vai chorar bastante, viu, Maria? E o Marisa vem, eu vou ter que aguentar até São José Chorando Marcão, manda um abraço pro Márcio Márcio, seja bem-vindo Elvis, Alexandre Aqui é o Gaiola, tá? Quanto está o Tico? Deixa eu ver lá, já fez a Perguntar lá já, peraí Alexandre Perúcio Vou mil no Teco Aí, pessoal, quem quiser apostar com o Frango Branco Tá na hora aí, Robson Vamos pra nega Aqui começamos Pinga lá fora Chove aqui dentro O choro é livre, é isso aí Manda um abraço para o Julinho O Ramos tá te mandando um abraço Abraço a todos aí, dá lá Você consegue ver pra mim quando tá lá, Julinho? O Julinho vai lá olhar, pessoal Já vai falar pra mim Ele vai lá olhar e já fala pra mim, pessoal Marcos Paulo 16x6 pro Tico 16x6 pro Tico, pessoal Na outra partida Ezra, vou sem no Lucas Ô, louco O que que tá aí? Ó, o Ezra também tá apostando aí, Frango Pega o Ezra aí Falou que o Cunhado só chorava hoje É, ele falou Apesar que eu não sei se ele falou não Eu sei que o Cunhado não chorou Eu sei que o Lucas chorou Joel, duas jogadas improváveis Ajudou o Tico, com certeza, viu? O Lucas é um chorão pra caramba Vamos lá, Lucão O cachorrão tá te dando força aqui Gaiola, minha camisa Luiz Camargo Vou limpar a tela aqui Só depois eu vejo lá em casa GG Camargo Minha camisa Geli Mando piques Esquenta a cabeça ali Alexandre Lucas Não pode Em pé Vem Olha lá o Teco Jogou lá O que ele fez, hein? Acho que não deu, hein? Acho que o Lucas O Teco rafou o canto Mas não teve força pra fazer Será que ele segurou o ponto? Acho que não segurou, não Acabou as bolas do Lucas? Acabou Ah, pessoal Se ele pegar bem Vai fazer seis pontos Começar com seis a zero É forte, hein? Forte mesmo Não Fez uma só, pessoal Jogou fora a chance Viu o Mar Tá complicando pro Lucas É, não deu, não deu Viadinho Só deu dois Só deu uma só Pessoal, acho que eu Acho que eu consegui ler a mensagem De todo mundo, né? Tomara que sim Era muita mensagem Estava até Não tava nem conseguindo ver o jogo Vamos pro jogo Aqui tá um a um de partida E começou agora Dois a zero Para o Teco Lucas Tá muita gente na torcida Pra você, Luquinha Vamos lá Aí, ó Essa bola aqui É louco Pra pegar minha cabeça Aqui, hein? E do outro lado Ele tá jogando O Tiaguinho E o Tico Teco ganhou? O Tico ganhou? Pessoal Falou o Tico Você acertou, hein? Pancada Teve alguém que falou Que era Tico e Teco na final Eu lembro Não sei quem foi agora Quem foi que falou? Quem falou? Pessoal lá Cacificou o Tico, hein? Valodinho Bondade sua Fala, Flávio Flávio Eu fui na tua terra hoje, Flávio Tava aí no Vila Olinda Fui comer um torrezinho Aí no bar do Hélio É E ele cresceu mesmo Cresceu e passou lá Tem até o bar Tem, aqui tem o bar E aquela bola saiu fora Não, não saiu não Ainda bem que tem o bar É, não saiu não Lucas na rafa Que tipo de rafador Que é o Lucas, hein? Vamos ver Luquinha bateu e Agora queimou Essa do Lucas queimou E perdeu o ponto, ó A bola voltou logo A dele tá fora É, pode levantar Pode levantar, Tiago Pode levantar o Teco É top mesmo O Ezra É top mesmo Tanto que eu tô levando Um pacotinho Mas quem Quase que eu falo Quase que eu falo Quem foi que deu a dica Do Torresmo Mas quem me deu a dica Do Torresmo lá Foi o meu amigo Julinho J. Reis Luciano Eu falei Tique É, você que falou Não é Luciano Verdade É, essa aqui queimou Não E você não sabe Da maior Eu fui pagar o Torresmo Ele não deixou eu pagar Me deu de presente Você acredita? Vai E olha o castigo Mas acho que não vai fazer o ponto Volta demais Essas planchas Acho que tomou o castigo Tomou Vai ter que medir Mas Eu acho que é do Lucas O ponto Fala Elvis Boa noite Elvis Aqui não é o Marcão Aqui é o Gaiola O Marcão é número 1 Eu sou número 20 Marcão é o fera da transmissão Mando sim Mas eu mando um abraço Para o cara Não vou deixar É o Elen é fera Viu o Esdra E forcei para pagar Ele não deixou eu pagar E o pior que eu pedi Ele me fez duas porções Para eu levar para a minha casa Está lá no porta-mala do carro Escondidinho lá É Olha Essa bola ajudou muito o Lucas Pessoal Ajudou muito mesmo Olha como que está aqui É uma bola do Lucas queimada Então ele vai jogar a última bola Se ele tiver cagado Ele pegar bem o tiro Ele faz 6 pontos Ele tira as duas Apesar que o único cara Que tira duas bolas É uma guila Ele vai vir a ponto Ele está mal no ponto Ele vai vir a ponto Achei que ele ia bater Não é junto E se ele tira as duas As bolas voltam Ah que as bolas voltam Pessoal Olha aí Ele não fez o ponto Ele não quis bater Segundo o Julinho Porque volta tudo Parabéns aos jogadores de Valinhas Crescendo muito na Bocha Mereceram todas Gente boa Manda um abraço para o Tico Manda sim o Nile Cadê o Tico Cadê o Tico Cadê o Tico O Tico já está na final Já O Tico já está no altar Esperando a noiva Ele ganhou do Tiaguinho E o ponto aqui Ficou branco Pessoal O Lucas não fez o ponto O Lucas O Lucas O Nile falou para você Força O Nile Vamos velhinho Vamos Vamos O Fraquito também viu Lucas Tem um monte de gente Falou Eu não lembro o nome de todo mundo Agora Muita gente Essa prancha Só não volta mais Quando Arranca Quando que arranca Em Santo André Esse PM é muito ruim Deixa eu dar o zoom Esqueci do zoom Desculpa Ele foi lá ver o ponto Mas o Lucas Eu acho que o forte do Lucas É o tiro aqui hoje Ele não está bem no ponto Todas as vezes que ele tentou ir a ponta Ele perdeu o ponto Ele não está firme no ponto É o esqueci do zoom Vou deixar O Lucas vai na rafa Bateu no quinta Aí Muito forte no tiro Ele tem que aproveitar Porque ele tem de melhor Tudo bem que está tomando o castigo Mas acho que tem que arriscar Eu tomar o castigo Se ele bate aqui Ele podia tirar De uma ou duas Se ele segura Veio a ponta Ele não fez 4x0 para o Teco Grande Negra Cadê o Tico? Cadê o Tico? Está lá no cantão, né? Não, não Só para saber onde ele está Foi jogão lá do Noel Foi jogão lá, né? Foi jogão Imagina Aqui também está jogo bom, viu? É, Jorge Está cansadão Ele não está bem a ponta Ele não está bem a ponta Ele não está bem Ele tem que ter batido novamente Ele tem que aproveitar O que ele tem de melhor Exato Boa noite Vocês aí Um abraço Esse PM é muito ruim Concorda-se? Não faz um ponto Se o meu amigo PM Diretamente de Itatiba É, Alexandre Ele não está vendo o ponto Se ele saia Tomava uma cerveja Uma água E voltava Só que o O Tico De todos os jogadores Que vêm jogar aqui Foi o melhor ponteiro Que eu vi Melhor ponteiro aqui Foi o Tico? Foi o Tico Nossa, partida dele Foi tudo sim, cara Ele joga muito bem O ponto Tem aqui, ó Doce 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 Como o meu Lucas Tem que forçar mais a bater Você está mal no ponto Vai mais a tiro Usa o que você tem de melhor Porque se eu descer Aquele balinho lá Você toma um monte Agora Fala, meu amigo Professor Luiz Roberto Fala, Robertão Boa noite Seja bem-vindo Abraço pro Roberto Aí, ó Uvas, o quê? De Marealva? Fala, Coxinha Uvas de Marealva Ele jogou forte Se ele não pegar ali Aí Acho que fez o ponto Porque pegou, hein Fez Gaiola Eu quero jogar Um torneio desse Ah, é facinho Fala, Braginho Edson Seja bem-vindo Um abraço Fala, Reinaldo Não, estou de técnico Não, Reinaldo É quem está aí Eu, né? Tentei Boa charulho Perto da cancha Perto da cancha Perto do pé Perto do pé Do Lucas Só não sei de quem Que é o ponto lá Ponto branco, Teco O ponto é branco Fala, Dinho Domingos Anolin Boa noite, Dinho Seja bem-vindo Estamos na semifinal Aqui em Morungaba Torneio individual O Tico já acabou De estar na final aqui E aqui está jogando O Teco contra o Lucas Está um a um aqui E está quatro a zero Na partida para o Teco Duas bolas a mais Eu acho que o Teco Entrou com duas bolas lá Cinco Quatro Já vai ter CPI Nessa live Com certeza Gaiola Eu quero jogar Então Esse torneio aqui O pessoal vai sempre Abrindo as inscrições Tem Desse tipo de torneio De nós em São Paulo Aqui na nossa região Tem demais Bastante mesmo Precisava de um jeito Você estar nos grupos Que eu não sei nem como Te falar Porque o pessoal Te convidava Tem direto Esse torneio Manda um abraço Para o Teco Bando sim Aqui é o Gaiola Que está falando Marcão Marcão Opa É Sombragil Sou de Louveira Conheço muito o Teco É isso aí Joga muito o Teco Olha Para bater Deixa eu ficar esperto Aqui pessoal Porque essa bola Pode pular em mim Aqui Esse campo Pula demais Depois vem o tiro Olha o castigo Está vendo Olha como que tomou o castigo A bola A bola voltou no ponto Coxinha A Gaiola A Gaiola tem que torcer Para o PM Senão amanhã Ele vai ter É ruim dele pagar Para a Mejana Viu Grande Você está usando o óculos Não estou usando o óculos Sem óculos Só deixou o óculos Só no carro Só para dirigir Está no canal O Teco na bola Passou Pegou bem Pegou Ele ficou com duas No chão Olha o Lucas Apertado Olha o Lucas Apertado O Lucas já vai no balinho Já hein Vamos ver Ou vai na bola Vai na bola Vai na balinho Perfeita a bola do Lucas O balinho está ali Escondido Atrás daquela bola O PM está forte Verdu Olha ele Sem problema nenhum Meu amigo Eu e o Marcão É quase igual O Marcão Nota mil Quem sabe um dia Chega igual o Marcão Não é o Marcão Me divirto muito Assistindo o Marcão Tá louco Parceiro Vamos aí parceiro A Bocha tem que acabar O que a Bocha tem que acontecer? Acabar Você vai jogar Estão pingando tudo ali Eles tem que bater mais devagar A torcida aqui Nós estamos com 122 pessoas na live 50% Torcida 650% Para o Teco Você se vira Olha que bola do Teco Que coisa linda Bem jogada a bola do Teco João Ferreira Boa noite Meu grande amigo Gaiola Abraço Tamo junto Macatuba Ô João Um abraço PM está de férias Edu Lopes falando Mário Lucas Gaiola Boa noite Tudo bem Cadê o recurso? Então Essa prancha Esse local aqui Eu tenho que ficar segurando na mão O tripézinho Aí eu tenho a outra mão Para poder segurar o replay Aí não dá Eu estou com o celular aqui do lado Para fazer o replay Mas é Quer ver? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Vocês vão ver É muito fino Muito fino aqui Aí ele fica pendendo o tripézinho aqui Ele não fica firme A prima do Edu Lopes está com saudade do PM Está devendo para ela Ele não pagou Deixa eu ver se eu consigo pegar o replay Vou tentar Vou tentar usar o replay Não sei se vai dar não Deixa eu baixar o volume Para não dar Deixa eu dar o capim Que o meu amigo Serginho lá De Arujá vai reclamar Que está dando Está dando eco O que o Lucas está fazendo? Gente, olha Perfeita a bola do Lucas Perfeita Perfeita Não deu para pegar o replay Mas eu acho que vou tentar Vou tentar pegar o replay Mas vai ser difícil Vou tentar Que jogo complicado Fazer o que? Uma tabinha Eu falei para o cara Para pegar uma tabinha aqui Coisa simples Mas não fizeram, Maria Então, beleza Eu vou tentar fazer Se eu conseguir, vou tentar Não custa nada Só para vocês verem Que eu vou tentar mostrar Para vocês Vai, Thiaguinho Vamos mais Vamos, moço Vai de novo Meu telefone aqui O abençoado Thiaguinho Thiaguinho não, né Teco Teco deu um lambidão E voltou a bola dele Olha A bola me voltou Ah, não É para você que é para ela No balinho Pegou Pegou lambidão A bola bateu lá no fundo José Roberto Rosela Oh, Roselinha Boa noite, Rosela Cláudio Celeiro Fala para o Teco Que o pai dele Ah, falo sim Pode sim, seu Cláudio Pode deixar Amigo do Dom Bocha Esse é o Marcão Aí, pessoal Marcão, todo mundo Está todo mundo me confundindo com você Eu falei que eu sou quase igual Só que você anota a bio Eu sou um Um dia eu chego lá Pessoal, o Marcão Não está na live Sérgio Cabral Não custa nada Se o seu celular não cair Isso é verdade, Sérgio Cuxinha Falta de álcool Não, é que é fino aqui É um negócio aqui Eu nem te coloco o celular Esse daqui é muito fino Seu pai está na torcida Seu Cláudio Manda um abraço para ele Aí, seu Cláudio Ele mandou um abraço para vocês Fala para quem está querendo jogar torneio Mandar mensagem para mim Aí, pessoal Quem quiser jogar torneio Manda mensagem para o Marajá Que o Marajá Valeu, Marajá Gostei Aí, pessoal Esse cara aí O Marajá é o cara, pessoal Quem quiser jogar torneio É só falar com ele Pessoal, enquanto eles vão lá ver o jogo Vou tentar mostrar para vocês A dificuldade que é aqui Que a gente Que é muito fino, ó Quando a gente coloca Você vê, ó Olha o tamanho do celular Ele Ele balança muito A prancha aqui Fica difícil Você tem que ficar com a mão segurando Não dá para você deixar O tripé aqui Quietinho E ficar fazendo as coisas Aqui, não Você tem que estar segurando na mão Luiz Roberto Qual o placar? Já falo já Vou pedir um apoio aqui Para eu já te falar Mas eu acho que está 4x4 ou 6x4 Mas espera que eu te falo já Estou brincando Meu amigo Gaiola Isso aí, coxinha Você pode, Marajá Olha lá Começou a gritar Começou a gritar Fala Carol Boa noite Torcendo para o Teco Seja bem-vindo, Carol Teco Carol está na torcida Teco Se vira, Teco Vamos lá Ismael Boa recuperação Marajá Isso aí, ó Marajá fez uma cirurgia Hoje, pessoal Mas já está aqui, ó Assistindo a nossa bocha Grande Marajá Lucas gritou lá Temos vaga para 5 torneios de duplas Em Lungamar Aí, ó Sérgio Cabral também Falando do torneio de dupla dele aí É isso aí, pessoal Torneio não falta Vamos ver que tipo de rafador Que é o Lucas, hein E vai ter replay, pessoal Vocês pediram Vocês pediram o replay Olha o replay Olha o replay Aê Balançou um pouquinho Mas teve Calma Que ainda não acabou Isso aí Já vou te falar o placar já Viu, tio Você vê pra mim Contar o placar aí? Você vê pra mim? Fazendo um favor Oito a quatro Oito a quatro? Não sei pra quem Tá oito a quatro, pessoal Mas acredito que é oito a quatro Pro Teco, viu? Nayara Boa noite Fala pro Teco Doutora a torcida Fala sim, Nayara Mário Lucas Gaiola Qual o nome do ponteiro Que o Lucas Está sendo hoje Ponteiro Ponteiro de comitiva Sabe aqueles ponteiros Que vai com o berrante na mão Chamando os dois? Esse é o ponteiro Lucas hoje Fala Fabinho Saúde Marajá Sérgio Cabral Vagas para sete No Benfica Cadê o churrasco? O churrasco Tá lá no fundo Lucas foi a ponto Lucas o outro ponto E o Lucas é ponteiro De comitiva, hein Já cansei De ficar bem de falar, hein Nossa, aí ó Até que enfim Lucas fez um ponto Ele tá gritando, hein Olha lá onde tá o churrasco lá Olha o churrasco lá O pessoal tá comendo, ó Olha lá Olha o Murilo, ó Vamos ver que ele vem na mão Murilo, cadê o churrasco, Murilo? Tá saindo Tá saindo Já foi Mas que dia que ele volta? Ele saiu? Tá lá Tá saindo Foi embora Vai lá filmar Dizem que o churrasco saiu Quando ele volta, então, hein Quando ele voltar Você dá um toque pra nós Pessoal, grande semifinal, pessoal Quem ganhar aqui tá na final A final vai ser ainda hoje, hein, pessoal Quanto Teco Ou quanto Tico Jogando o Teco Quanto o Lucas aqui E o Tico tá aguardando Será que a final vai ser Tico e Teco? Ou vai ser Lucas e Teco? Lucas e Tico? Teco tá jogando agora Agora eu confundo Veja aí se consegue do com as gaiolas Vamos aí, vamos aí, pessoal Quem quiser, vamos aí Vamos jogar no time Obrigado, Fábio Fala Xisto Agora o... Ele sem... É verdade É a cara do Lucas fazer isso, viu Mas ele deixou a bola curta Olha como ele tá mal a ponta Eu tenho que ficar esperto aqui, pessoal Agora que essa bola pode pular em mim aqui Eu vou ter que abaixar aqui, tá? Vou ter que abaixar aqui que é perigoso Esse campo aqui fica em Mourungaba, tá? Mourungabinha, bateu Parada de bola do Lucas Essa eu não... Eu baixei, mas não baixei Maria de Lourdes deve estar acabando Pelo andar da carruagem Não, acho que não saiu aí no churrasco, viu Não sei não, tô de olho lá Não tô vendo ninguém ali perto Quem mandou... Quem falou que tá na torcida pelo TEC é a Nayara, né? O prefeito veio pra estirar aí, afinal Hã? O prefeito? O prefeito da cidade de Mourungaba Aqui presente Cadê o Marcão pra saber falar com ele, hein? Como que fala com ele, Marcão? Como que fala com o prefeito, Marcão? Marcão, cadê você, Marcão? Pra me ajudar, Marcão? Falar com o prefeito aqui? Obrigado, Fabinho Já já estará nas quadras novamente É isso aí Perturbando a gente, viu, Fabinho? Só perturba O pra cá estava 8x4 Jolindo Pra cá, pra cá, pra cá 8x6 Para o TEC, né? 8x6 para o TEC, pessoal Falou, Arlindo Valeu, Graxeta O Fabinho Pessoal, vocês É que vocês não convivem com o Marajá Que nem nós convivemos lá Pra aguentar esse homem Até que fique Que ele vai ficar internado uns dias lá Eu falei pra ele Que deu sorte Que não sacrificaram ele A minha terra lá Cavalo bom Quando quebra a perna A gente sacrifica Já pensei que era Governador do estado De Mourungaba É o prefeito, cara Cadê? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Tá escondido aqui, ó Pessoal, quando eu tô desmédio, não Aí, pessoal Aqui é o prefeito de Mourungaba Prefeito Dá uma boa noite pra nós aí Seja bem-vindo Aê, pessoal Aí lá o nosso prefeito Tá vendo? Só tive coragem, tá vendo? Não doeu, não É, o Diolino não solta o copo, não Boa noite, Gaiola Boa transmissão Bom jogo Obrigado, Pedrão Diretamente de Osasco Fala, Cochinha Mandou um abraço pro Diolino Cadê ele, Cochinha? Ó, o Diolino foi lá Puxar o saco do prefeito Diolino Ô, Diolino 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 É pra você Cochinha mandou você Largar o copo E deixar o prefeito E deixar o prefeito em paz O que que você perguntou aí O Serginho Que você colocou a interrogação Já passou Só que o que você perguntou pra mim Agora pede para o prefeito Pagar Será que ele paga? Vou pedir, hein Quer ver? Carina Olá, amigo Boa transmissão Ih, Carina Aí, Marcão Como que faz agora Pra falar curuguai, Marcão? Me ajuda aí, Marcão Fala curuguai Eu não abro espanhol Aqui Balemar É um português E olha E ruim ainda, viu? Ele vai bater lá Como que fala Pra falar curuguai, Marcão? Me ajuda, Marcão Pancada de Olha que coisa linda Que pegou o tiro do Luca, gente Coisa linda, Boinho Olha só Olha o replay Olha o replay Nem deu pra fazer o replay Nosso prefeito de Arujá Ah, o nosso prefeito Você que mandou pedir o senhor pra ele? Marajá tá no hospital Carina Obrigado, Carina Ainda bem que você entende o português aí Porque eu não abro espanhol Mas seja bem-vindo Obrigado por estar na live aí Pegou o balinho Olha só que balinho Bem pego Muito bem o Teco, hein Teco, Nayara Conhece a Nayara, Teco? Na torcida Aí ganhou um beijo, Nayara Coisa chique, hein? Obrigado, Carina Obrigado mesmo O homem tá voando, viu? Tá mesmo, Wesley Nossa Ah, não tá valendo não? Não Ah, me engana Me avisa então Não tava valendo, pessoal Pensei que a gente tinha tomado oito pontos Falei Nossa O Teco não grita Até que é quietinho Ah, Marajá Escreve de novo, Marajá Não sei se você tá percebendo A mensagem tá passando muito rápido E eu tô com outro celular aqui na mão Pra ler o replay Carina Sanches Nossa companheira de transmissão Da Bocha do Guai Ô, Marcão É verdade? Ô, Carina Que legal, Carina Tá vendo? Sabia que o Marcão ia me ajudar Ô, Marcão Você é fera, viu, Marcão Obrigado, Marcão Ei, Marcão Se desse pra você entrar e falar ao vivo aí, Marcão Que legal seria, viu Mas eu já conversava com ela Legal, Carina Obrigado, Marcão Benjamin Manda um abraço para o Murilo Benjamin de Osasco Murilo Benjamin de Osasco Mandando um abraço Teco vai na rafa Que tipo de rafador é o Teco, pessoal? Teco é um surfista Um batedor Ou um pastiluque É um surfista, pessoal Olha, tem até o replay Pra vocês verem Olha o replay Olha o replay Passou batido Ricardo Miranda Assustou aqui Mandando um abraço Murilo Sérgio Caval É só colocar o Marcão Então, cara Eu não sei fazer Aí ele começa a fazer a transmissão, né, Marcão? Acho que é melhor Marcão é fera Grande final, pessoal Grande semifinal Quem ganha aqui está na final Contra o Tico A partida está 8x8 Na negra Eu estou no hospital Fazendo tabela Do seu torneio De 7 de setembro Que você E você Marajá, Marajá Você sabe que é brincadeira, Marajá Você sabe disso, Marajá Você Você é uma lenda da bocha Viva Trabalha pela bocha Até no hospital, Marajá Você é o cara, Marajá Obrigado pela ajuda Pessoal, Marajá Está internado E está fazendo a tabela Para o nosso torneio De 7 de setembro Que vai ser lá no Santa Rita Obrigado 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 mesmo Olha, quase caiu o celular Obrigado 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 Sérgio Cabal Marcão Pede para participar Na transmissão Acho que dá para você Entrar Está pensado, Marcão Que legal Você assumir a transmissão É que eu fico só na Olha lá Que tipo de batedor Que é o Lucas, pessoal Vamos ver se ele vai ganhar replay ou não O Lucas bateu Entrou na frente Entrou na frente, pessoal Mas acho que dá para dar o replay Ele entrou na frente Tinha que ter levantado Não deu Não deu replay Não deu Não deu replay, não Aqui eu estou bem Que nem diz o Marcão Bem na direção dos atletas Edu Lopes Pode ter a certeira Mas já vai sair sim Desse time Isso aí Meu motorista está me ligando Você viu esse replay aqui, Carina? Isso aqui é coisa de brasileiro, viu? Tem que segurar dois celulares na mão É com o delay Com o delay que ele dá Você consegue Mas esse apoio aqui Que eu estou segurando aqui É muito ruim Aí não dá para fazer legal Vamos, Lucas Vamos, Lucas Vou tentar mostrar para vocês O Marajá, pessoal Se o Lucas jogar ponto Está gritando Lucas Os enfermeiros vão jogar Bocha Com certeza Rodrigo Campos Estou assistindo ao lado Do meu filho Fã de Bocha Com nove anos Manda um abraço Para ele Por favor E aí, João Rodrigo Seja bem-vindo Vai ser o novo campeão Da Bocha É isso aí, Rodrigo João Rodrigo O novo campeão da Bocha Logo, logo, hein? Seja bem-vindo Olha, pessoal O Marajá O Marajá no hospital Olha aí, pessoal Esse é o Marajá Fala, Flávio Obrigado Queimou o balinho O Lucas é tão forgado Que ele não quer entregar o balinho Não tem juiz, né? Ele está pedindo ajuda Pediu ajuda Entrar aqui Aqui Não pode faltar a minha A minha toalhinha aqui Que dá sorte Dez a oito Deixa eu ver Aí, agora ficou um juiz Quanto está o placar aí? Quanto está o placar? O placar? Fez dois lá? Fez dois? Você não sei É dois Então dez a oito É isso mesmo, pessoal Foi quatro Ah, foi quatro lá? Deixa eu ver Se foi quatro É doze e oito Peraí que eu já confirmo já, pessoal Essa partida Fica em Morungaba Estado do Rio de São Paulo Quanto está a partida, Lucas? Doze a oito Doze a oito A partida para o Lucas Fica mais ou menos aqui Oitenta Setenta quilômetros Da capital São Paulo Batei o teco Pegou Pegou aqui O que vai dar aqui embaixo? O que vai dar? Deu vermelho Deu bola do Lucas Então pessoal Mostrei para vocês O Marajá internado Engordou um pouquinho O Marajá Francisco Eu estou no Facebook Aqui ao vivo Transmitindo a partida De Borja Você consegue escrever Para mim aí Que de repente Eu consigo te responder Se for alguma coisa urgente Se não Daqui a pouco Terminando Ligo para você O Morangás É perto de Itatiba Lucas Você vai ganhar Essa partida No tiro É a única chance De ele Viu Lúcio E no ponto Olha como ele está Mal no ponto Olha só Olha só Ponteiro de Comitiva Marcão Você conhece Ponteiro de Comitiva Marcão É aquele cara Que pega o berrante Vai lá na frente Vai embora Esse é o Lucas Ponteiro de Comitiva Marajá Vê se pega leve Nessa tabela Exatamente O que ele está plantando Lá né Gilmar Ele não vai lá E vai deixar a marquinha dele Viu Essa bola Acho que é boa Belo contra E agora Eu acho que o Lucas Tinha que ter batido Aquela bola de trás dele Era o forte dele A bater Morungaba É perto Dictativa É isso aí Exatamente Lucas vai Na rafa Acho que vai né Ficar esperto aqui Se ele for vir na rafa Que essa bola pode subir Ficar esperto aqui pessoal Pegou hein Pegou Vindo da bola Vindo da bola Olha a bola voltando Não Mas é a bola do Lucas Olha a bola voltando hein Olha a bola voltando Olha tem seis aqui Lucas estão perguntando Por que você não bateu a primeira bola Tá longe Você não sabe jogar contra Olha não pegou Não pegou E agora em a última bola Olha o que aconteceu pessoal Olha lá Uma Sordou Que nem diz meu amigo Brizola Sordou Olha como que tá aqui Pessoal acho que Pessoal acho que O Lucas Acho que essa musiquinha aqui Vai ser pro Lucas pessoal Ó Colou no aço Aqui no hospital Tem uma turma de boa De ponta Ponta na sua perna Maraixar Olha ele jogou Ó o Lucas jogou alegre Não achou nada Jogou alegrezinho Não achou É Não sei o que ele ia fazer Não se ele pega aí Mas ele podia fazer Um monte de ponta Robson Aí Aperta É Fala Barbinha No cavalo burro Lucas Mandaram falar assim No cavalo burro Aí Não dá Não brinca comigo Eu só tô aqui transmitindo No cavalo burro Já mandei pra ele Barbar Só não falei quem que é Olha tem que bater Ele vai a ponta Não faz Ele vai a ponta Não faz Vai a batalha Vai a ponta Vai bater Vai bater Meu Aí ferrou Aí ferrou Aí eu vou ter que colocar Aquela musiquinha pra ele Mesmo pessoal Aí eu vou ter que colocar A musiquinha pra ele Não tem jeito Parada de bola Manda um abraço Pro Michael Ferrari Cremasco Um abraço Michael Como está a partida Aqui está Peraí que já falo já Mas deve estar Acho que 14 a 12 Mas eu confirmo já Coisa linda Buiu É isso aí Viu Alexandre Passou o tiro E vai outro agora E vai outro No quinha No tiro Tico e teco Na final Já pensou É legal O nome Tico e teco Na final Lucas Quanto da partida É 12 a 10 Obrigado Néstio Meu amigo O Néstio O Néstio está aqui Esses pontos Do teco É o ponto Caipira Está ofendendo Verdade Coxinha E o coxinha De burro Coxinha entende O teco Ficou bem na frente Mas acho que O Lucas Fez o ponto É pessoal O que vai acontecer Com o Lucas Quer ver Deixa ele jogar Que eu vou contar Para vocês Obrigado Nossa O que que deu O que que deu O que que deu Olha para o Lucas O que vai acontecer Com o Lucas Amigos Amigos do Donbó Show Essa aí Fala Vigilho Obrigado Vamos lá Pessoal O que que vai dar Lá Pessoal Vocês estão vendo A fumaça Que está lá Na cancha Olha pela luz Olha a fumaça Que está lá Quem é o churrasqueiro Lá Estão queimando Carvão Meu Deus do céu Olha a fumaça O cheiro Está bom Tiaguinho Não deu Tiaguinho Parabéns Parabéns Tiaguinho Vai disputar Terceiro e quarto Marajá 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 Xisto Eu sofro Há muito tempo Com o que Artrose Cruzada Rompido Esses jogadores De balinhos São fortes Mesmo Queimou o balinho Quem vai pular A cancha Para pegar O Lucas É forgado Ligar no ventilador Aqui atrás De mim Que está louco Biribinha Para você Biribinha Essa aqui É diretamente Para o amigo Biribinha Direto do Morungaba Para você Biribinha Mário Lucas Gaiola Chama o prefeito Para pagar Cadê o prefeito 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 Sumiu o prefeito Cadê o prefeito Cadê o prefeito Vem Onde que ele está Aqui ele está Com o celular Na mão Lá Olha pessoal O prefeito está lá Esse aqui Esse aqui é o prefeito Esse aqui é o prefeito Bateria está Gritando aqui Agora ferrou Vou ter que segurar O carregador Na mão Nossa Gaiola Chama o prefeito Tiaguinho Rodrigues Chega na Semi Nunca na ferra Coitado Chegou bem Paulo Esse Brasil Está em Puta Aquila merda Que susto Olha onde voltou a bola Gente Olha onde voltou a bola Ficou aqui a do Lucas Olha onde voltou O lado Valdir não posso ir dormir Tenho que fazer a tabela É isso aí Marajal Vai fazer a tabela Para mim lá Vamos fazer Gilmar Com essa toalha Você está Pior que é verdade Olha aí É nóis Como diz o Maguila É isso aí Sandrinho É nóis É um ventilador Aqui que é gelado Está um frio danado Aqui Desliga esse trem Estou tremendo Tudo aqui Tem que pedir ajuda Para um amigo Aqui para pegar O carregador Lá vai o Teco Na batida Que tipo de batedor Teco Batedor é O que Prastiluk A única Com freio ABS Coisa linda Aquela merda Pessoal Está vendo aqui Escapou o celular Desculpa aí pessoal Nossa Quase que cai tudo aqui Pegar o carregador O negócio aqui é muito fino Tinha que ter uma madeirinha aqui Bateu o Lucas Parado Nossa Deu azar A bola saiu de lado Mas segurou o ponto Segurou o ponto Já falo para cá já Espera aí Fala Tupã Tupã na área Vai lá Luquinha Vai na Rafa Agora pessoal Tem uma mão Segurar o carregador E a outra Nossa Passada de bola Do Lucas Que hora Que ele foi passar Um tiro desse E ele deu sorte Que Ele deu sorte Que ele cortou Que a bola dele Que ele errou Ela voltou E cortou Da outra lá do fundo Senão O Teco podia bater Para 6 pontos Fez 4 pontos Magulha Que é muito gelado Agora o grito Eu acho que ele vai chorar Hoje Não vai gritar não Viu Ô Murilo O que é ligar O que é ligar O avião Aí atrás Aí É o ar Por causa da fumaça Ah por causa da fumaça Tá doido Ligaram um bicho Ligaram um trem Que é atrás de mim Que tá louco Gela tudo Parece que é um ar-condicionado 14 a 14 O placar Pessoal Solta o som Ele tá aqui perto Agora tem que soltar Quando ele tá longe Nossa Chegou carne Olha como que é Olha Como que eu vou comer Usando as duas mãos Olha 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 Sorveteiro na área 14 a 14 É isso aí Vem segurar Vem segurar Vem segurar Vem segurar Vem segurar Aqui é pra colocar Pra fazer bagunça Eu vou pegar Vou colocar em cima Vou começar Chegou uma carrinha Aqui Linda bola Linda bola João Casquinha Tá sim Já mandou até um Boa noite Pra nós Aí Não Será que a camisa Que tá pesando A camisa não pesa Não né Julino Fala aí Olha 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 o serveteiro Aí Abacaxi com vinho Pra nós Aí Ai meu Deus 14 a 14 O jogo tá bom E ele gritando E ele gritando E ele gritando Ô Diolinda Você é o cara Que é o Diolinda Pensa nos caras Diolinda é o cara Pessoal Você trouxe uma carninha Pra mim aqui Nossa 14 a 14 Até que passou A bola Que não podia passar Que bola Que ele passou Jesus Perdeu a partida Perdeu a partida Perdeu a partida Como que pode O Teco Vinha jogando Muito 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 Nossa Que nem diz o Marajá Se ele cruza Aqui um pouquinho Um pouquinho Aqui nessa Ele não tinha Como passar No meio Lucas tem tudo Pra fechar Tudo Tudo Vamos ver Se ele vai gritar Ele não gritou Ele tá quietinho Lucas na final Aguenta a gaiola Meu Deus do céu Então minhas musiquinhas Não deu certo Essa musiquinha Que era pro Lucas Parem Espera aí Onde é que vocês Pesam que vão Ah Ah Não vai Nossa Luca Parabéns 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 Valeu Carinho Parabéns Valeu Torcida Parabéns Vamos junto Galera de Sampa Pessoal lá Da região de Jaú Teco Parabéns Você Não precisa nem falar Você errou na hora Que não podia Coitado É pessoal Grande final Não sei se eu vou esperar Se vai direto Deixa eu lá ver Pessoal Vou lá perto Vou lá ver o que vai acontecer lá Opa Caiu minha toalha aqui Deixa eu pegar meu outro celular aqui E vamos lá Vamos lá ver o que vai acontecer lá Pera aí Vamos ver Se for rachar a grana aqui Eu não vou transmitir Se for rachar Eu não vou transmitir não Se for rachar Eu não vou transmitir não Ah Mas eu sou de rachar Ah vai sortear a grana Se eu souber que vai rachar Não leva o dinheiro pra nós Não vale a pena Não vai levar pra nós Nossa Olha o galetino doze Vai ser aonde o campo? Vai ser aqui mesmo? Pessoal Vamos mostrar o churrasco aqui Vai Toca direito o gaiola Não tô vendo Se tá comendo Carlino Deu um parabéns Para o Lucas Pessoal Vem aqui no churrasco Comer pessoal O que que tem aí Vamos falar pra nós O que que é isso aqui O que é isso aí Fala pra nós aí Tem um arrozinho marado aqui Caprichado Um arroz Marionese Um arroz no arado E a maionese Pode pegar Desculpa aí Marionese E a fumaça que você tá fazendo Lá é daqui? Pessoal Olha a fumaça Falei pra você Olha a fumaça Pessoal E eu vou ficar transmitindo O jogo pra vocês Não Olha o Julinho Olha se o Julinho É bom prato Olha o Julinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha o Julinho Vai aí Vai aí Eu vou encerrar Mas deixa eu só terminar aqui Aí eu encerro e começo outra Vamos ver se o O que que é isso aí? Costela ou o que que é? Não É pernilzinho Pernil 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 Ó o Julinho Aí ó Aí ó Olha a criança A criança Pessoal Deu pra mostrar aqui Legal Estão rolando bola ali Não começou ainda não Eu liguei minha toalha sozinha lá Viu Acho que não vou perder não Tá lá né Acho que ninguém pegou não Eu vou lá Pessoal Vocês já viram o churrasco Então pessoal Pedida de Um monte de uma pessoa Só Pedida do Joel Aí Eu vou encerrar essa live E vou começar uma nova então Que é a grande final Aí vai ficar registrada a final Falou pessoal? Minha toalhinha tá aqui ó Ela caiu mas tá aqui Tá aqui ó Tá aqui ó Toalhinha tá ali Tá firme E aqui ó Olha o negócio aqui Como que é pra transmitir Valeu pessoal É desligar e botar em dois É um Nem segundo Rapidão Rapidão